A CIDADE NO BRASIL Mesmo que não me queiras, adoro-te, adoro-te Se me castigas, imploro-te, imploro-te Nunca te abandono e por ti tenho carinho Adoro-te com a língua fazer-te o melhor Porquê me tratam assim? Se nunca deixo ser humano Sou meio fiel até ao fim Amigo e caro e não engano Mesmo que não me queiras, adoro-te, adoro-te Se me castigas, imploro-te, imploro-te Nunca te abandono e por ti tenho carinho Adoro-te com a língua fazer-te o melhor Porquê me rejeitas se sou útil? E me usam como prenda futil Estão comigo por meros momentos Eu também tenho um sentimento Mesmo que não me queiras, adoro-te, adoro-te Se me castigas, imploro-te, imploro-te Nunca te abandono e por ti tenho carinho Adoro-te com a língua fazer-te o melhor Mesmo que não me queiras, adoro-te, adoro-te Se me castigas, imploro-te, imploro-te Nunca te abandono e por ti tenho carinho Adoro-te com a língua fazer-te o melhor Adoro-te com a língua fazer-te o melhor Adoro-te com a língua fazer-te o melhor